Fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo. Então já aproveita aí, já se inscreve no canal, já deixa seu like. E pessoal, hoje aqui trazendo um vídeo sobre o Whatsapp, que é que o status online visto por último dos seus amigos aí acabaram sumindo tudo. Como eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês. Vou entrar aqui na conversa aqui e acabou sumindo, pessoal. Então o que é que pode ter acontecido é que o status online das pessoas acabaram sumindo do Whatsapp. Então vamos entrar aqui na Play Store e você pode pesquisar aqui por Whatsapp e ele vai ter a opção para você atualizar. Porque a última atualização dele, pessoal, foi aí no dia 18. Então acabou aí acontecendo algum bug que sumiu esse status do Whatsapp. Ou o Whatsapp pode ter optado por remover esses status online visto por último. Então pessoal, vamos aí aguardar que pode ser que saiba uma nova atualização e resolva o problema. Ou o Whatsapp vai lançar uma nota aí sobre a remoção desses status online visto por último dos seus amigos no Whatsapp. Então pessoal, essa é uma dica bem rápida hoje para vocês. Aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.